Patrimônios, hoje eu venho falar de duas coisas, um dois em um pra vocês, pra celulite e para má circulação. Haha! Olha o que eu trouxe pra vocês, o roller. O roller, ele é ótimo pra ativar a circulação e ao mesmo tempo vai ajudar na esfoliação natural da sua pele. E ao mesmo tempo, com este outro lado, você vai fazer uma massagem e vai ajudar na drenagem natural do corpo. Fácil de fazer, não é? Então, vou explicar. Basta molhar o seu corpo, por aqui o gel de luz ou na sua própria pele e com este lado vai ativar a circulação da barriguinha, da perna, do bumbum, dos braços. Logo a seguir, vira e automassagem na mesma, em todo lado. Primeiro faz com este lado, depois com este. As grávidas podem fazer, quem tem má circulação pode fazer, vai ajudar em tudo. Logo a seguir, é só tomar teu banho e passar o teu creminho, porque você já fez a sua automassagem do dia. Boa dica, não é? Boa dica, não é? O que é isso?